E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas, já buscando informações a respeito de AR3, sim, para que você possa saber desta ação, que muitos estão falando aí de valorização de cerca de 200%. Então se você quer saber dessas informações, tudo que está englobando esta ação AR3, aproveite, já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas, clicando no sino para receber os novos vídeos rapidamente, e claro, já dê seu like também, motivando o canal. E agradecemos desde já a sua parceria e a parceria da Curcumica, sim, Curcumica, Curcuma tem nome, já anote esse WhatsApp em seu celular 1699731-0906, rizomas de Curcuma longa mais colágeno tipo 2, para você ter uma suplementação melhor com qualidade. Então fica a dica. Já começando este vídeo para os amigos, onde já temos aqui informação, então, passada pelo pessoal do Money Times, onde a ação esquecida, que dispara 20%, nesta quinta-feira, XP, vê alta de mais de 200%. Então é legal que a gente já possa estar atento a tudo que está acontecendo no mercado volatilidade, essas notícias que o pessoal já vem plantando, para que a gente possa estar estudando. Então será que para o pessoal da XP, já chegou ao fundo a ação da AR3? Será que não cabe aí mais uma movimentação de teste nesse fundinho? Já vou mostrar para você também a parte gráfica, para que você já possa fazer um estudo mais amplo sobre essa ação também. Já observando a matéria, a AR3, que abriu capital em 2020, época das vacas gordas do mercado de IPOs, disparou 20%, liderando a alta entre as ações da Bolsa nesta quinta-feira 23, sem, contudo, nenhum motivo aparente. Então, fora do Ibovespa, a ação chegou a ser negociada a R$13, porém, o cenário de juros somado à conjuntura ruim da economia fez a empresa virar pó. Nas mínimas, o papel bateu o patamar de 0,88 centavos, amigos. Então é legal que a gente possa ficar um pouco mais atento a essas movimentações. Mas, claro, com toda a cautela do mundo, não saia comprando uma ação sem saber a volatilidade que você pode estar correndo no mercado. Então, aqui, segundo a matéria, recentemente a empresa apresentou prejuízo líquido de R$39,4 milhões no quarto trimestre de 2022. Com isso, reverteu o lucro de R$18,1 bilhões registrado no mesmo trimestre de 2021. No acumulado de 2022, a companhia apresentou perda de R$92,7 milhões, até ganhos de R$69,1 milhões em 2021. Então, em sua defesa, a empresa disse que sentiu a alta de 14,3% no preço médio de vendas de paz, parcialmente compensada, então, pela redução de 8,6% no volume faturado em MW. Então, aqui, segundo a XP, vê oportunidade na AERIS. Em relatório de setembro do ano passado, a XP elevou a recomendação da AERIS de neutra para compra, com preço-alvo de R$4, o que indica potencial de alta de 194%. Então, já coloque nos comentários se você tem a AERIS, a AERIS em sua carteira, se você está estudando, já colheu outras informações, outras matérias que estão trabalhando nessa linha, para que a gente possa trocar boas ideias, observarmos mesmo se tem potencial e qual é o risco retorno que podemos tirar desta ação ou qualquer outra que você esteja estudando no mercado. E, claro, de forma alguma, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Pegando aqui para vocês agora umas observações, junto aqui ao Home Broker da Clear, já tenho para passar para os amigos, então, no momento, R$1,34, trabalhando esse candle de 3,88% positivo. Você pode ver comigo aqui que a AERIS vem fazendo sua movimentação já de correção desde o dia 15 de 1 de 2021, desta data até o momento. A AERIS, então, vem fazendo só a sua parte corretiva junto ao mercado. Mostrou aqui tentativa de tocar a sua LTB, mas não conseguiu projeção positiva. E agora você pode ver comigo também aqui a movimentação já buscando aqui uma faixa de preço mais focada aqui no prazo do dia 25 de novembro de 2022 até os dias de hoje, onde observamos aqui uma certa estabilização no aumento desta cotação, acompanhando outras matérias que estão vindo junto ao mercado. também esta matéria relacionada a XP vem fazendo projeção de 194% a essa ação. Mas é legal que a gente possa estar estudando, porque como eu falo para vocês aqui, temos que ficar muito alerta com o pessoal soltando as matérias. Mas você observa aqui, então, esta movimentação já teve o teste de um topinho anterior. Você observa comigo aqui, trabalhou lateralizado, movimentação já tentando fazer aqui fundinhos no momento superiores, mas ainda é muito pouco para que a gente possa ter um detalhamento melhor para as nossas estratégias. É legal que possamos ver aqui, ó, que ela está trabalhando no meio aqui desse range de preço. Está no seu 50% de volume. Onde você observa comigo aqui, ó, o MACD ainda não mostra também força compradora, mas as notícias estão vindo aí fazendo ao erro, o oba-oba no mercado. Mas nós temos que dar valor ao nosso capital, é o que faz com que a gente possa fazer nosso trade, nossa negociação junto ao mercado, buscando retirar, então, certa porcentagem desse pessoal institucional que vem movimentando de forma short ou compradora todas as ações do mercado. Então, aqui, já frisando novamente para vocês aqui do canal Ações e Moedas que a L3 vem fazendo toda essa movimentação de correção desde, então, o período de 13 de janeiro de 2021, onde você, novamente, vou frisar para você aqui, ó, essa LTB de baixa. Segundo o pessoal da XP, pode estar vindo buscar, então, R$3,90. Então, é praticamente, ela pode estar vindo aqui buscando novamente toda essa faixa de preço relacionada a esse topinho anterior aqui, ó, que já vou marcando aqui para todos os amigos já colocarem em seus estudos, acompanhando todo esse fluxo de matérias que começaram a aparecer no mercado, falando de AR3, AR, as ações da AR, voltado, então, para a Paz Eólicas. Então, já coloque nos comentários como você está vendo essas informações novas passadas por esse pessoal da XP fazendo essas projeções futuras para AR3. Então, amigos, um vídeo bem rápido, focado junto a toda essa movimentação deste dia. Obrigado pela parceria de vocês. Logo mais, voltamos. Tchau. Tchau.